E aí galerinha, beleza? É o Diego na área aqui com mais um vídeo. Desculpa o treme treme aí, é por causa da trepidação aqui da rota 7 aqui em sentido os palhatas. Tô indo aqui, nós temos um comboio aqui de vários caminhões aqui do Brasil, da Argentina, do Chile, que tava trancada a aduana lá nos palhatas, mas já liberaram, liberaram anteontem e agora tinha muito caminhão, daí tão largando devagarinho, devagarinho, beleza? Curta o vídeo, inscreva-se se você não for inscrito e bora lá, valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto